Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal e dessa vez montagens de elenco Todo mundo sabe que o Icon Swaps tá aí, nesse vídeo eu resolvi priorizar pra vocês 3 montagens de elenco Com 3 Icons que vocês conseguem obter através dos tokens do Icon Swaps Então não perde por nada esse vídeo, fica até o finalzinho Vão ter vários jogadores de objetivo, tanto já do nível 30 que tá encaixado nesses times Pra que realmente você possa despertar ali a sua curiosidade na hora de montar o seu time Outra parada que eu quero falar pra vocês é que o próximo elenco dos inscritos vai ser escolhido através de uma enquete Uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram Então se você ainda não me segue, cola lá, tá aparecendo aqui embaixo Eu vou abrir uma caixinha lá e você vai digitar Tem o Cristiano Ronaldo mais tantos milhões de coins Tem o Dembélé mais tantos milhões de coins E a partir de lá vai ser então o nosso próximo elenco dos inscritos Sem enrolação, bora pra cima, espero que vocês gostem Deixa o like, se inscreve O primeiro elenco já tá na tela pra vocês Já deixei ele aqui formadíssimo, cara É um elenco muito bom Que eu particularmente gostei muito Onde você vai gastar 383 mil coins no PS4 356 no Xbox E 517 no PC Esse time tem o Reiniê de objetivo Tem o Cessenhon do nível 30 dessa temporada Tem o Dela Ney de primeiro volante O Bruno Fernandes de segundo Tem o Wilson de atacante O Wilson é um cara legal É bem baratinho, cara Pelo que ele pode te entregar em campo É um cara bem legal Ele é 4 de drible O que encaixa ali realmente No que o jogo precisa no atacante Caso você não goste do Wilson Você pode trocar ele por qualquer outro Esse time, pra mim É um time que joga de igual pra igual Com muito time milionário Talvez o que deixa a desejar aqui Seja o Wilson e o Elvedi Tirando isso é muito legal, rapaziada Esse Dela Neyê é muito bom Porque tem uma velocidade boa Tem uma defesa de 88 E o físico de 87 E ainda ali na lateral Tem o Wesley Cole Que custa 9 tokens Resolvi colocar ele aqui Como um jogador gratuito Pra quem for escolher Pegar ele no Icon Swaps Então assim, cara Pra mim tá um timão Esse Cessenhon Você vai conseguir usar de titular por um tempo Depois se você achar que não serve mais Vira um sub até o final do jogo Tranquilaço Reiniê maravilhoso O Wesley Cole aqui, cara Depois que eu parei pra olhar ele Ele é um cara bem legal Eu não gosto de gastar tokens com lateral Porque é uma opção minha Se for pra gastar tokens com lateral Por exemplo Eu prefiro comprar lá no mercado Então por isso eu indiquei no meu vídeo Escolher os packs Porque pra mim é uma parada que faz mais sentido Mas pra quem não tem coins O Wesley Cole com certeza é um cara Que vai te dar um retorno bem legal Defensivamente tá muito bom O Pope tá aqui O Gomes tá aqui que é bugadão Tem o Walker O Rashford improvisado aqui na meia direita E tá um time excepcional A química aqui total Tá dando 93 Após fazer os 10 jogos Esse time aqui fecha o entrosamento com 100 Você pode colocar ali por exemplo Um técnico da Premier League Ou um técnico da Bundesliga Fica realmente a sua opinião A sua opção Pra mim é um time muito bom Vocês podem já jogar nessa 4-4-2 Depois que começar o jogo Vocês podem optar também por jogar Na 4-2-2-2 Parece que a galera tá optando mais Porque tá mais agradável E aí fica dessa forma aqui Delaney de primeiro volante Bruno Fernandes de segundo Pra mim é um time muito bom Principalmente pelo valor Que você vai gastar 383 mil coins Pra um time desse nível Realmente é uma chata Eu gostei demais desse time Caso vocês queiram trocar o Elvedi Tem outras opções na Bundesliga Vou mostrar até inclusive Pra vocês aqui O que a gente tem na Bundesliga Vocês podem até mesmo usar Outro jogador da Premier League Caso vocês queiram também Sei lá Um Van Dijk Cabe também tá rapaziada Um Walker Sei lá Mas tem um cara da Bundesliga Que é legal de colocar Tem Stone E aqui na Bundesliga A gente tem outros zagueiros né Pra quem fez o Demia do Boateng Tem um Hinteregger Tem aqui Cadê outro O Akanji Também é roubadão Tem o Pamecano Tem vários jogadores aqui Realmente que são muito bons né Que tem um Closter Mas também que é legal Tem um Konate O Upa Mecano Fica realmente a opção de vocês Eu coloquei aquele ali Por ser um dos mais baratos E pra mim entrega também ali O que é indicado Próximo time É um time de 800 mil coins No PS4 700k no Xbox E 1 milhão no PC Cara Pra mim esse time Também tá muito legal Pra mim também Esse time tá muito agradável Por quê? Porque ele tem O Cucuredia Que é um jogador Por objetivo que tá disponível A gente tem o Yanuzai Que é um ponta direita Que tá disponível também Por objetivo no nível 30 E a gente tem o Butragain Que é um jogador Que tá disponível no Icon Swaps Então só que vocês conseguem Três jogadores gratuitos Cara E esse time pra mim Tá muito bom Tem o Aiza Que tem quatro de drible E cinco de perna ruim Tem o Butragain Que tem três de drible Que é o defeitinho dele E cinco de perna ruim A volância A volância tá bem legal Com o Lorente Valverde Aqui no lugar deles Por ser um time Da La Liga Vocês podem optar também Por utilizar o Toni Kroos Aqui no lugar de um dos dois Pra mim tá bem legal Então assim cara Defensivamente nem se fala Mendi Bugadão Varane Bugadão Bugadão né Eu coloquei aqui O Lunin no gol Se por acaso não render A galera tá usando muito Falando que é muito bom Se por acaso não render Você pode utilizar um Courtois Ah um Ter Stegen Um Oblak O que você é melhor Se adaptar E o outro zagueiro É o Rimentes Vocês podem colocar Um Diego Carlos Também é o que vocês acharem Melhor aqui Por ser um time da La Liga O objetivo desse vídeo Hoje foi fazer realmente Uma diversidade maior De times E não focar apenas No meta Fazer times bons E que eu consiga mostrar Pra vocês também Que outras ligas São usáveis Dentro do Team A gente tem um Alex Moreno Aqui ainda Que eu indicaria Usar com âncora Que é um jogador Bem interessante Então cara Pra mim esse time Tá muito bom É um time que consegue Bater de frente Com qualquer time também Vocês podem jogar Com esse time aqui Na 4-4-2 Com o Isaac E o Butragain Ali no ataque Fica muito bom Por 800 mil coins Né cara A gente tem dois jogadores Três jogadores aqui Grátis Que vocês conseguem Obter de graça Esses dois realmente grátis E o Butragain Vocês tem que gastar os tokens Chegamos no último Um time de 2 milhões e 100 No PS4 1 milhão Seiscentos Setecentos Setecentos e cinquenta No Xbox E dois milhões e setecentos No PC Cara esse time Pra mim aqui do meio Para frente É legal Mas como é um time Da série A Deixa um pouquinho A desejar aqui Na defesa Afinal de contas Pra mim É os defensores Da série A Deixa um pouco A desejar Por serem um pouco Pesados Então assim Ofensivamente Esse time Tá legal E tem o Deco Que é um jogador Que tá lá no Icon Suaps Pra quem escolher pegar Viu o pessoal falando Que em game Ele é meio pesado Mas pra quem for escolher pegar Tá aí uma boa opção A gente tem o Ronaldo Por ter um Ronaldo Cara Vocês vão ver Que esse time aqui Não está tão caro Um milhão Que vocês gastaram Pra montar o resto do time Né E aqui no ataque O Ronaldo Que é o bichão brabo mesmo Aí assim Eu vou mostrar pra vocês Como fica esse time em game Vocês podem jogar Na 4-2-3-1 Na 4-4-2 Vocês podem fazer Dessa maneira aqui Se for jogar Na 4-4-2 Vocês podem jogar Com o Deco De segundo atacante Cristiano Ronaldo Lá o bichão brabo Ele charal aqui na ponta Quieline de primeiro volante E o Mictariante Segundo volante Com sombra Ele é bem semelhante Ao Bruno Fernandes Se você olhar Os stats dele Com sombra Ele vai conseguir Fazer a segunda volante Se eu não me engano Ele é alta a alta É um jogador legal Baratinho E que ainda upa Na ponta Temos o El Charawi Caso você não queira Fazer o DMA do El Charawi E vá fazer aquela opção De pegar Por exemplo O Deco E o Overmas Encaixa aqui também Mano Vocês podem colocar aqui O Deco e o Overmas Entrosa também Nesse time Fica bem interessante também Aí aqui de meia direita A gente tem o Lozano De lateral Tem o Dalô Zagueiraiada aqui Rapaziada Que deixa um pouquinho a desejar Caso você queira investir Um pouquinho mais Você pode optar Por outra carta Aqui do Hernandes Na lateral Tem um aqui Que custa 400 mil Só que realmente É bem caro Bem caro mesmo Eles vão ver aqui Que as cartinhas dele São todas caras Mas em conta É as que custa 200k Ela entra aqui também O Hernandes Entra aqui também Pelo Gossens Ser alemão Não tem tantos Entrosamentos legais Tem um Leibold Aqui Vocês podem utilizar O Vanank também Entrosa legal Aqui com o Overmans Mas Pra mim Fica mais legal O Hernandes E aí pra mim O que deixa a desejar Realmente nesse time É a defesa Cara Eu fiz tudo da Série A Pra que vocês vejam Realmente ali O que dá pra montar Com Série A Team Esse time O que me deixa Com o pé atrás É isso O que ele ainda Eu usei ele Num draft No draft Eu achei ele Meio passoqueiro Pode ser que no time Ele seja melhor Pra mim Ele perdia muita bola Não corria Realmente ali Os 82 Tudo mais Então assim Ficou um time bom Do meio pra frente Mas defensivamente Vocês podem optar Por fazer um híbrido E fazer com o Premier League Bugadão lá Mendy Varane Gomes Dá pra fazer Mas pra mim É um time legal E ainda tem um Lozanão da massa Aqui Além disso Vocês podem jogar Na 4, 2, 3, 1 E aí fica Dessa forma Aqui ó Ligiano Ronaldo no ataque Deck de meio Overmas na ponta Ou o Elxarawi E o time Que também Total Da Série A E aí realmente Fica a opção De vocês Utilizar ou não Essa defesa Pra mim Essa defesa Fica meio Paçocada Mas Não temos outra opção Se for fazer Um time realmente Único e exclusivo Da Série A Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Não esquece de deixar O seu like Aqui no canal Se inscrever Também Fiz o vídeo Pra mostrar Times alternativos Pra não ficar Só naquela Mendy Varane Mendy Varane Gomes e Walker Pra que vocês vejam Que tem um mundo Fora desses 4 jogadores Vou ficando por aqui Tamo junto Aquele abraço É nóis Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma